Música Há um erro histórico achando que em 64 a população civil estava contra o golpe, não estava. É preciso dizer que setores amplos das classes médias, mesmo setores da imprensa, dos profissionais liberais, apoiaram essa ditadura. Havia um grupo de igreja mais conservador que era pela queda do jango, que era pelas passeatas de pátria, família e propriedade. A aliança civil e militar em Minas deflagra o golpe, mas o movimento ainda não tem o apoio de outros governadores e nem o consenso entre os militares. O golpe vai ser precipitado por Minas Gerais, por um general absolutamente irrelevante, que é o general Mourão Filho. E o coração mesmo, o cérebro militar, é um grupo que está no Rio de Janeiro, onde está o general Castelo Branco, onde está o general Gouberi do Côte Silva, onde está o general Gás, que é o que a gente poderia chamar do setor mais alinhado com os empresários e do setor que tem uma proposta de um projeto de modernização conservadora para o país. Começando a acompanhar o que sucedia no país, nós ainda esperávamos uma reação no Rio Grande do Sul, com o Brizola à frente, com o dispositivo militar no Rio Grande do Sul. Havia, evidentemente, um grupo de militares que apoiava o governo, o famoso sistema dos Onze, que o João Goulart, inclusive, achava que estava apoiado por eles. Mas era uma coisa meio fictícia. Não havia os chamados grupos dos Onze. Tanto que, quando houve o golpe de 31 de março e 1 de abril, não houve nenhuma reação. Estava um clima de golpe, mas eu não pensei que fosse naquela hora o telefone para o general Justino, porque eu tinha um bom relacionamento pessoal. E perguntei a Deus o que é que havia. Uma hora da manhã. Ele disse, não, está havendo um movimento revolucionário, as tropas do general Mourão estão caminhando para o Rio de Janeiro, mas eu, comandante do quarto exército, estou firme com a legalidade, defendendo o governo do presidente João Goulart. No outro dia de manhã, 8 horas da manhã, eu fui para o palácio do governo. Quando cheguei lá, minutos depois, saiu a notícia no rádio da adesão do general Justino. Nessa madrugada, antes do dia amanhecer, já o governo dos Estados Unidos reconhecia o governo do golpe de Estado. Do golpe de Estado em cima da mentira. Tudo aquilo que se pensava sobre a resistência do tal esquema militar do Jango, vem abaixo, nacionalmente. Mas a preocupação era de como resistir. Então eu ainda fui à Câmara e pronunciei, levei escrito um discurso, pronunciei num pinga-fogo um discurso, denunciando o golpe. Mas aí já havia ordem de prisão contra mim. Criam duas cabeças imediatas em Brasília. A minha e a do deputado Francisco Julião, que era o homem das ligas camponesas. Então, Brasília nos mandou comunicar isso, dizendo que, lamentavelmente, ele não tinha poderes para impedir. Ali você começa a sentir que já havia o arrebentamento da ordem constituída. O Congresso continua funcionando. Mas no dia 9 de abril, o comando das forças revolucionárias assume a direção política do país. Baixa o ato institucional número 1 e abre o caminho para a cassação de mandatos parlamentares e suspensão de direitos políticos. A primeira lista de cassados tem 100 nomes, entre eles o de 40 deputados federais. Já não podia mais ir ao meu apartamento. O meu apartamento já tinha sido invadido. Então, vivendo na casa de amigos, né? Eu entrei na Embaixada da Yugoslávia, que era a única que podia nos receber em Brasília. As embaixadas ainda estavam todas no Rio de Janeiro. Em Brasília nós tínhamos só a Embaixada da França, a Embaixada dos Estados Unidos e a Embaixada da Yugoslávia, que tinha recém sido inaugurada com a visita do presidente do Marechal Tito. Mas era ainda absolutamente vazia, não tinha uma cadeira. Eles invadiram uma oficina, nessa noite nós estávamos com a peça em cartaz, foi um alvoroço. Cadu que chegava à Embaixada e, portanto, escapava da senha dos golpistas, neste particular vencemos. É mais um que escapou de uma reação brutal. Eles estavam perseguindo todas as pessoas que tivessem cabelo ou barba comprida. E nós estávamos fazendo uma peça russa. Então, você vê que era extremamente engraçado, de repente, ver todos os Renatos e Celso, todo mundo lá, todo mundo cortando a barba, tirando barba, cortando cabelo. Éramos uns dois meses na Embaixada. E aí, concedido o salvo conduto, nós fomos para o Rio. E aí, pegamos um navio cargueiro, Borrini, e fomos para o Guislávia. Precisamos lembrar que aquilo era o tempo do auge da Guerra Fria. A Guerra Fria, ela dissemina uma imagem do comunismo e cria uma histeria anticomunista muito forte. O golpe, ele é tramado nacionalmente, digamos assim. São militares, são empresários que estão articulando com o apoio norte-americano. O papel dos Estados Unidos ficou muito documentado através das memórias do Lincoln Gordon e dos escritos que foram descobertos do Departamento de Estado na biblioteca Lyndon Johnson, Texas. É a Operação Brother Sun, que é uma operação de guerra, com um deslocamento de parte da Marinha Americana para o Brasil. Eles estavam preparados para intervir militarmente, se fosse o caso. Havia uma operação de navios que estavam já na costa do Espírito Santo, com marinhos, com equipamento, com munição, com combustíveis para intervir. Como o João Goulart caiu sem dar um tiro, não foi necessária a intervenção militar americana. O governo civil de Ranieri Masili dura pouco. No dia 11 de abril, o Congresso elege indiretamente o primeiro presidente da República do regime militar. Quando questão do governo consumiu?